Oh my god! Oh my god! Vamos lá! Mostrar pra ele o poder da minha arma no mais 10 aqui. Como é poderosa, ó! Se eu quisesse... Se eu quisesse, como seria essa luta? Ela seria assim, tá entendendo? É tudo pelo bem do entretenimento. Bom, vamos lá. Vamos em frente. Tem um local de graça. Tá aqui. Igreja do Distrito Carcerário. Olha que lugar sinistro. Bonitão, hein? Ó! Seguindo em frente. Vamos primeiro explorar essa parte aqui de cima. Aparentemente, nada por aqui. Então, vamos descer. Que isso, mano? É um inimigo meio serpente. Olha como a arma tá forte. A arma tá muito forte. Muito forte. Muito forte. As parentes das Zoraeas, né? Essas cobras. Ixi, mano. Tá bom demais pra ser verdade. Eu odeio esse inimigo aqui com todas as minhas forças. É um bom teste pra nossa arma no mais 10, viu? Com o cachorro não rola, velho. Mesmo no mais 10, o cara é resistente. É impressionante. Olha como ele é resistente. Ah, não. Você tá de sa... Não, 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 não. Ah, bom. Que bom, que bom. Morra! Pronto. Cara, esse inimigo é um dos mais chatos do jogo. Tranquilamente. Tranquilamente. Com sobra. É chato. Pera de forja 6. E, pelo visto, aqui nessa área vai ter alguns deles. Ih, rapaz, ó. Tem um lugar aqui pra usar pedra. E aquele cara lá? Será que eu consigo matar ele à distância? Ó, que mala ele. Olha isso. Esquima. Morra! Uh, rapaz. Vamos com calma, minha gente. Tem alguma coisa aqui. Coisa boa não tem cara de ser. Ah, mano. Tá de zoa que eu desbloqueei você, cara. Ó, serpentinha braba. Não é possível abrir desse lado. Ah. Pô, eu não tava afim de ir ali. Deixa eu ver se consigo aqui. Abrir por aqui. Opa. Me diz que dá pra abrir aqui assim, ó. Ah. Calma, calma, calme. Não vou voltar lá ainda pra matar o carrinho, não. Deixa eu achar uma graça primeiro. Aqui, achou. Eita, ferro. Calme aí, cobrinha. Olha só. Olha só. Agora, o que que a gente vai fazer? Vou voltar lá naquele lugar. Calma. Aqui é seguindo. Eu vou voltar lá. Onde tem o carrinho lá. Pra gente enfrentar ele. Ah, minhas flechas são extremamente efetivas. Vou matar ele só na flechada. Poxa, tá preso? Pois fique. Pois fique. Não. Ele saiu. Achei que ele tava preso. Calma aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Mano, o que que é isso, véi? Vocês estudam. Morram. Morram. O que que tem aqui? Espero que seja alguma coisa pra valer a pena, né? Medalhão, barra, carmesinha. Uh, delícia. Aumentou ainda mais meu HP. Valeu muito a pena. Bom, voltamos pro sagão dos convidados. Antes de seguir ali, eu vou aliar esse lado aqui. E vou matar essa cobra maldita aqui. Tá. Aqui não vai ter nada. Só tem aqui uma seta explosiva. E, pro lado de cá. Aparentemente tem uma escada. Vamos atravessar aqui. Vamos atravessar aqui. É um lugar meio esquisito. Tá com cheiro de gárgula. Olha só. Seria um elevadores? Tem dois elevadores. Qual eu subo primeiro? Esse desce. Ah, esse é um atalho, então. Esse é um atalho. Pra mansão vulcânica, provavelmente. Vou só pegar esse item aqui, que tá solitário aqui. Oh, meu Deus. Vamos matar. Será que compensa matar? Vamos matar esse cara aqui. Vamos matar. O problema é ficar preso no magma. Esse é o problema. Esse é o problema. Ai, ficar preso no magma é o problema. Ixi, agora ele nesse modo aí, ele fica bem apelão. Tá muito resistente. Morreu. Mais um coração de dragão. Olha essa lava. No meu caso aqui, ele não deu arma. Ele só deu um coração de dragão. Bom, voltamos aqui. Temos mais um local aqui pra subir agora. Chegamos em uma outra ala. Ih, rapaz. Tem um maguinho daqueles brabo ali. Eu, como sempre, como um ótimo lutador que sou, passarei correndo. Aliás, vamos matar logo, né? Vamos matar logo, né? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Giramos uma alavanca. Opa! Olha que coisa que sinistro, cara. Subiu, ó. Oh, lindão, hein? Uma baita plataforma, ó. Uma ponte. Seria um atalho? Bom, temos duas opções. Temos aquela igreja ali, temos essa ponte que abriu aqui. Vamos aqui primeiro. Vamos ver que lugar é esse aqui. Não sei se isso aqui é um atalho. Eu acho que aqui é um atalho. Ó, tem um ponto de graça. Ah, aqui é o ponto de graça. Da igreja do distrito. Ah, legal. Maravilha. Tem uma fumacinha de boss ali, hein? Olha aqui, igreja. Que coisa... Eita. É, o gordão, o gordão. Nobre da pele divina. Mordão. Oh! O cara consome bastante. O cara consome bastante. Nossa, mano. Será que na metade da vida dele ele apela? Porque... Estou tirando pouco dano, né? O cara consome bastante. O cara consome bastante. É, o que a gente tem que ver. Mas... O que é a vida dele ele apela? Não. O cara dos anos atrás... É. Já. Não. o nome vou usar as pilastras ao meu favor pessoal se liga Opa E aí ó que mala velho ele também tá usando a pilota ao favor dele aí não vale só vale para mim pô o o o o o o o o o Muita calma nessa hora Ah, esse foguinho aí é sacanagem Tá vendo que ele é mala? Tá vendo que ele é mala? Tá vendo que ele é mala? O louco, meu Fausto Silva Tá vendo que ele é mala? O gordinho O gordinho é brabo mesmo, viu? Nem tudo está perdido Nem tudo está perdido Morra! 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 morra nobre da pele divina sutura da pele divina presença nobre fui salvo pelo poder da minha arma minha weapon art amnil da serpente ae garoto vamos descansar aqui bom, com o amnil da serpente a gente pode voltar lá na mansão vulcânica e conversar com a com a ria vamos conversar com a nossa amiga contar a ela sobre o lado sombrio da mansão vulcânica dar o amnil da serpente o amnil da serpente é onde ela nasce é tipo o útero da serpente parte da minha mãe amnil da serpente o amnil da serpente Um dia, eu espero chamar a sua mãe de novo, essa vez, do fundo do meu coração. Bom, vamos conversar com a Lady Tarnit aqui. Se você seguir esse caminho heróico, um dia o Senhor te verá. Não pode vir um dia muito rápido. Se você seguir esse caminho heróico, um dia o Senhor te verá. Não pode vir um dia muito rápido. Olha só. Depois que a gente conversou lá com ela, entregou o item da serpente, agora abriu uma nova conversa falando da ausência dela. Não. Eu não vi Zoraeis em qualquer lugar. E ela não tem necessidades de scout agora. Posso pedir sua ajuda? Posso pedir sua ajuda? Não é o homem como proprietária, mas como a mãe de Zoraeis. Tônico do esquecimento. Meu desejo é um grande desrespeito com ela. Meu desejo é um grande desrespeito com ela. Ela quer dar uma... Ela quer dar um tônico para ela esquecer que ela é uma serpente, será? Ou que ela nasceu da mãe dela? Agora que ela descobriu? Meu desejo é um grande desrespeito com ela, mas eu não tenho uma escolha. Isso deve ser feito. Chegamos. Olha quem está aqui. E aí? É você. Eu tenho medo. Tem algo que tenho que dizer. Eu fui uma criança desrespeitada. Nenhumada, não de caralho, mas de um rituais hedor justice. Algo que nunca pode ser aceitado. Não por homens, nem por serpentes. Até a senhora Tannis pode me acertar. Eu sei que você fez muito para mim, mas eu gostaria de perguntar uma última desculpa. Me matou, por favor? Eu pensava que eu não me preocupava. Mas isso... Me libera de esta acusada frame. Que final triste, mano. Caraca, velho. Se eu der o tônico, eu estou sendo desonesto. E se eu matar, eu estou sendo mal pra caramba. Caramba, velho. E agora? Então a gente vai fazer o seguinte. Eu não vou dar o tônico e também não vou matá-la. Eu sei que você fez isso. Seguinte, pessoal. Agora a gente vai avançar aqui na quest do Pets. Tá? Aqui nessa região... ...desse castelo sombreado. Ok? Vamos entrar aqui. Vamos aproveitar para fazer a exploração desse lugar. Bom, vamos continuar aqui. Vou ignorar esses caras por enquanto. Ih, aqui a gente não tem cavalo. Espera de Forja 4. Lugazinho bom para morrer envenenado. Olha, o cara... ...o NPC usa a recuperação agora. Volta aqui, danado. Olha, que NPC esperto, cara. Folgado ele. E agora, hein? Tem outro ali, ó. Pronto. Esse castelo aqui, ele é meio tenso, né? Não é muito agradável mesmo, não. Nem um pouco agradável. Que coisa é essa? Ah, era um cara. E de noite ainda por cima... ...de noite ainda menos agradável. ... ... ... ... Dois hits, esse cara aqui é um cara chato, viu? Este guerreiro é um cara chato Prótese de Valkyria Oh, pegamos o braço que a gente entrega pra Milicente, pessoal Show de bola Vamos continuar explorando então, pessoal Estou vendo que esse castelo ainda tem uma Tem um local ali, uma portona ali Talvez a gente consiga ir por aqui Deixa eu ver Aqui, pulou aqui Tem uma escada aqui, ó Um local de graça, que beleza Chegando aqui, portão interno do castelo sombreado Lugar tá escuro, viu? Pense num lugar escuro Tem uma alma penada aqui Aqui do outro lado, ó galera Tem uma escada Os doguinho chato aqui Os doguinho tava meio dormindo, hein? Como é bom andar golpe pulando com essa arma minha É uma maravilha Morra! Ó, estamos aqui na parte de cima do castelo Livro do perfumista 2 Ó, tem elevador, hein? Ó, tem elevador, hein? Bom, pessoal O patch era pra estar nesse corredor Por algum motivo ele não tá Mas a gente já liberou tudo que precisava Vamos fazer o boss, então Depois a gente volta aqui Quando ele estiver aqui Oh my god Oh my god Me lasquei Me lasquei Filho do mamãe Calma E sai de perto Filho da mãe 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 Contornar ele aqui. Mais um hit e ele morre. Eu também, mano. Caramba, filho de uma mãe, velho. Um hit, velho. O cara não deixou, velho. Muda o meu nome, velho. Oh. Calme, calme, calme. Calme. Meu Deus. Morra. Oh. Calma, rapaz. Morra, filho da mãe. Escudo de grande espinho. Oh, ganhei as armas dele, mano. E a gente abriu a graça. Cara, eu não sei por que não, velho. Eu acho que eu vou avançar pra área do gigante agora. E depois eu volto aqui pra matar o Rickard. Vou matar os caras que estão pedindo lá primeiro, na área do gigante. Depois eu volto pra matar o Rickard. Voltamos pra Lendel aqui na fogueira da avenida. E vamos seguindo aqui naquele portãozão principal. O caminho mais ou menos, ó. Tá vendo que o caminho que aponta é pra cá? Ignora esses caras todos. Vamos subir aqui no elevador. Vamos subir aqui no elevador. Olha o cara ali. O portão agora está aberto. Antes a gente não conseguia vir aqui. O portão ficava fechado. Deixa eu ver se consigo chamar meu cavalo aqui. Não, não consigo. E é claro que vai ter um cara pra encher o saco. E a gente vai ignorar ele retumbantemente. Correr atrás desse bichinho aqui. Como se não existisse amanhã. Uh! Olha que maldito! Ah, mano. O que é isso? O bicho ficou grandão, véi. Sumiu. Já era. Tauri eu voltei pra buscar ele. Vamos descendo. Tauri eu depois. Tauri, Legenda Adriana Zanotto